Sem medo de mostrar o rosto, esse homem consegue com facilidade arrombar a porta desse carro, estacionado na rua S4, no setor Bela Vista. A ação do criminoso durou cerca de seis minutos. Ele fica pendurado, consegue empenar a porta, depois abre o veículo pela maçaneta. O carro pertence a uma empresa de transportes de hortaliças. O prejuízo vai ser de mais de R$ 1.500. A porta vai ter que desamassar, porque ele amassou, quebrou a maçaneta. Então, para desamassar e para pintar, ela vai ficar um valor. Ainda tem o som, macaco, chave de rodas, dinheiro, caixinha de som que tinha lá dentro e outras pertences. Mas esse não foi o único furto que ele cometeu na madrugada dessa sexta-feira. Depois de dois minutos do primeiro crime, ele veio até esse restaurante, que fica a 100 metros de onde tudo aconteceu. Ele forçou aqui essa fechadura, essa fechadura de uma porta de vidro, que fica bem na entrada do restaurante. Depois ele veio até o caixa. Ele pegou aqui moedas e dinheiro, também um celular que estava aliado em mais de R$ 1.500. Para fugir, ele forçou essa janela e foi embora. Em menos de um mês ele já entrou aqui e da última vez ele levou só as moedas e já saiu bem rápido. Como o alarme disparou, aí ele já só levou as moedas e saiu. E dessa vez ele deu um prejuízo maior. Câmeras de segurança e o alarme não intimidaram o criminoso, que ficou no restaurante por cerca de 10 minutos. O prejuízo para a Rafaela vai ser muito além dos bens materiais. O contato dos clientes estava cadastrado no celular furtado. Agora, se conseguir, ela vai ter que cadastrar tudo de novo. Acabou que hoje a gente não conseguiu trabalhar normalmente por causa desse furto, né? Aí a gente tem que se virar do jeito que deu. A polícia militar diz que houve redução de aproximadamente 27% no índice de furtos no comércio do setor Bela Vista. Por isso, pede que a população e comerciantes sempre façam o registro do boletim de ocorrências quando forem vítimas de crimes. Se aconteceu algum problema, algum ilícito no seu comércio, na sua residência, ou até você mesmo na rua, registra a ocorrência para que a polícia militar saiba o que está acontecendo, onde está acontecendo, na hora. Toda a ocorrência registrada cai no nosso sistema e de lá a gente retira o local de manchas criminais, onde está ocorrendo mais situações de furto, mais situações de roubo para a gente direcionar nossas ações. Assustados e com medo de novos crimes, os comerciantes esperam que o homem seja preso. A gente espera que pegue, né? Porque ele está fazendo um limpa na região. Vamos ter que trabalhar fechado, né? Porque os presos somos nós, né? A sociedade, não é o ladrão que está na rua.